Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Por favor, nós que cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa confiança, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. Não nos deixem cair em semação, mas nos vai nos morrer. Amém. Amém. Bom show pra todo mundo, gente. Tamo indo aonde, Gabriel? Gabriel Real? Barretão 2019, gente. Bora, vamo que vamo. E vai ser explosão. Com certeza, se Deus quiser. Viu, amigos, TVA junto nessa estrada aí pra Barretão. É, eu queria agradecer vocês por ter topado o nosso convite aí, a gente fica muito contente, mais um ano, né? Segundo ano consecutivo, com todos os nossos amigos mais uma vez presentes e vocês da TVA cobrindo tudo aí pra galera verem. Vi, eu vou falar uma coisa, a galera aqui do Busão tá a sucesso, hein? Você viu como é que dá uma valsadinha no Sem Vergonha lá atrás, tudo tomando cerveja. E eu aqui quietinho, que eu tenho que poupar um pouco, né, a voz, e você não começar a gritar e ficar doida aqui agora, né, Fabiana? Nossa senhora. Aí de noite não posso subir nada. Gente, meu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso à noite, viu? Porque eu não vou pegar uma fera no palco lá, no sucesso, não dá tudo. Tem que se poupar um pouquinho, né? Mas vamos aguardar pra chegar em Barretão. Você tá bonita assim, hein? Ai, obrigada, eu amo. Gente, um falou, parece a Maria Alcina, agora eu faço a flor ainda, eu não sei. Não, aqui é a Fabi Tobias, querido. É a Fabi Tobias. Eita, coisa boa, obrigado, minha gente. Bora! Vamos que vamos. Barretão. Olha quem tá aqui com o meu lado. Paula Mali, maravilhosa, dinho claro, poderosa, cantora, emoção total pro Barretão, né? Nossa, nunca fui, gente, primeira vez. E vou indo lá pra prestigiar meu amigo Gabriel Garilha. Bora só ouvir o som dele, né? Mas você sabe que você já tá no poder da região toda aí com essa voz poderosa, né, meu amor? Agradeço demais, carinho, maravilhoso. Viu? O namorado falou assim lá no grupo, que eu tô no grupo, eu vejo outras coisas. A Fabiana e Paulinha não vai dar certo aí. Vai dar. Porque aqui na capota, mas no breque. Vai, querido. Mas junto é perigo. Sucesso, meu amor. Obrigado. Tem pra TVA que isso aqui é o Fê. Bora. Muita gente de Campinas, muita gente de Limeira. Sucesso. Bora. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noites sem sono, no abandono, eu não aguento. Quóbica. Tome soる tudo o que fazê e eu tô tendo aqui nas Or27 aí que mecanzer. Tão importe a jovens e eu venho e Dr. Laura. c have leete, sinta, ma CAMPA, maScale. Tome solto é tudo que fazê e eu tô tendo aqui pra gente pra gente fazer. E hoje eu falo no fim E que eu te coloquei O profundo eu te amo Eu vivo muito mais claro Teu umена que eu 짜 eastern E como se não tem Não sei mais como eu fico ывase em uniformidade Mas o meu amor e o amor Meu amor e o amor Música 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 Música